Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 Onde a IA nos sacaneia E a gente finge que tá tudo certo A Suécia tá tendo problemas aqui, tudo bem Esse forte aqui provavelmente vai acabar caindo Que é bem ruim, tá ok Deixa eu ver isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá de boa Vamos construir algumas fábricas, algumas coisas aqui, galera Porque nós temos espaço pra isso, então eu vou construir aqui Essa fábrica também, já acabou a grana e é isso Temos muita grana pra isso Fiz duas fábricas e acabou Seed Outlet finalmente acabou Quer dizer que esse cara pode finalizar essa Seed aqui, por favor Inclusive eu vou pedir pra Polônia Posso dar 083 do Catos, quase se paga, né? Polônia, segura isso aqui, por favor Outlet tá aqui, você deveria tirar esse cara da guerra Sério, você realmente deveria tirar esse cara da guerra Eu estou fazendo coisa na Boêmia, isso tá de boa Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus maçalos Silêncio, minha opinião não tá topada A Álcia também, minha opinião não tá topada A Hungria Eu vou melhorar minha relação com a Hungria Porque eu vou precisar de aliados, né? Eventualmente Essa aliança Com a Álcia vai deixar de acontecer, né? Ok? Você tirou eles O que você me deu, né? Eu tô até com medo O cara, com certeza, me entregou o cara como vassalo 10% de encampo pra Suécia Faz sentido 125 do Catos 52 apenas vai ser meu Legal, Suécia Deixa eu voltar Isso aqui que eu tenho que tirar um Eu tenho que tirar um acesso militar que eu tinha aqui Lembrando, tá? Se você gosta de conteúdo de estratégia Seja muito bem-vindo ao canal Considere se inscrever E ativar o sininho aí Pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posso Tem muito conteúdo de estratégia No geral aqui, tá, galera? Vou fazer isso Ok Cadê meus soldados? Ei Calma, mano Deve você ter vindo pra cá já Ok Vou tirar esses caras daqui Polônia, é Deixa eu assumir isso aí, vai Por favor Beleza Vou fazer isso Só os mercenários vêm pra cá Você vem pra cá também É isso por enquanto Ok Seja muito bem-vindo, senhor Kinnonark Muito obrigado pelo follow, meu querido Tamo junto O que os otomanos me anunciaram como Não Ok O senhor Tate Power Declarou guerra Ninh, Fadi Ok Tear suporte, Lawrence Tá abaixo de 30% É compensa? Ah, eu tô pagando 2.3 lucatos, né? Ok, compensa sim Compensa sim Aqui provavelmente eu já peguei quase toda a grana Filomatic insult do Aquele cara ali Ok, isso aqui finalmente caiu Esse cara eu quero vir pra cá E Ok, agora sim Ok, agora sim, né? Beleza, beleza, beleza Só vai Só vai, pô, galera Só vai Só vai que é nóis Perfeito 2.1 caras de macacoins Um dia eu chego em 44k Macacoins É, esse é o novo bitcoins Entendeu? Falando em novo bitcoins Deixa eu dar uma olhada aqui de novo Porque eu tô com 7,4 relações Alguma relação aqui que tá passando? Não, né? Não tem não É isso mesmo 7,4, mas é isso Perdendo 3 pontos diplomáticos aqui Que é uma porcaria Mas tá ok E falando em Falando em perder pontos diplomáticos Eu estou negativo nos meus pontos diplomáticos aqui Provavelmente quando eu peguei isso aqui Eu torrei todos os meus pontos diplomáticos Ahn Ok Acha Que não Barracks Ok, ok Vamos pegar Isso aqui Pra pegar 2.5 de inovativeness Ela diminuiu em 2.5 Eu não peguei 2.5 Imagino que essas coisas aqui Não estão dando inovativeness Alguém já pegou inovativeness Alguém já pegou Qualidade Hamburgo que ia se entregar Eu deveria ter feito Paz com você Não sei porque que eu não fiz Ahn Se eu anexar você Como é que vai ser isso? Qualizão? Gigantesca Tipo O cara me ferrou lá, né? O cara me ferrou Grandão lá And driver E é isso Tchau Passar bem Thank you Beleza E agora Provavelmente nós estamos fazendo Uma bela grana aqui Vamos esperar o tique 83 Vai subir para 121 Subiu muito, né galera? E fora que meus navios Não estão patrulhando, né? É importante lembrar isso Não faz paz ainda não Já fiz Já fiz Já era Acho que eu posso voltar Com esses painéis Aqui você? Não Vamos melhorar a relação Com você então Perfeito Isso aqui Acabe Uou Isso aí não está legal não Polônia Cadê você? Rudiano Isso aí Vai lá Olha Aquilo ali é ruim Aquilo ali é bem ruim É bem ruim Não quero gastar menos power Então ele não é um rival Válido mais É uma pena Calma Cara, qual o problema Disso aqui, né? Caia, vai Tipo, não custa cair Ô Deus do céu Cai 14 dias de siege Uau Venha para cá Deixa eu passar isso aqui Para Polônia segurar Polônia segurar isso aqui Por favor Ah, isso aqui É coisa Falando nisso Deixa eu desativar isso aqui Desativar isso aqui Vocês Dois São Ok Vocês vêm para cá Vêm para cá Vêm para cá E vêm fazer siege aqui também Ok Vou atravessar o mundo aqui E vir fazer E vir brigar com Cara, eles pegaram Estocolmo lá Bem ruim Mangais Camano, camano, camano Desce, desce, desce Ok Ok também Vamos retomar aquilo ali Vai ser uma viagem, né? Isso é uma viagem enorme ali Mas está ok Provavelmente esses exércitos Estão por aqui Também está ok Mas eu vou defender isso aqui Com unhas E dentes Isso aqui é Farmland Eles têm que fazer siege Isso aqui de volta Então está de boa Vou defender isso aqui O máximo que eu puder Perfeito Deixa eu dar uma olhada Numa coisa Como que eu sou de Arme Profissional Não da maneira que eu gostaria Posso treinar mais três regimentos Eu vou treinar esses regimentos Por que não? Um, dois, três Não há mais três regimentos ali Porque eu quero Quero continuar treinando Basicamente isso Vou subir meu Arme Profissional O Emia está fazendo aquela velha zoeira De sempre, né? Normal Eu vou justificar aqui em Unhaut primeiro Ok O que é isso? Posso converter um lugar? Uou Inesperado Permanente claim Ok Pagou Não O que é isso? Innovativeness? Com certeza Por favor Não interessa Eu pego Innovativeness Vale a pena Olha a Suécia Arrebentando a Dinamarca Olha isso aqui Olha que homem Olha isso É isso Suécia Mostra para os caras aí Pô Tá doido O Lano está chegando lá Eu fiquei parado ali Acho que tem um Forte por aqui Não tem? Tem Aqui Um Forte nível 2 Obviamente Quero vir para cá E daí eu vou usar só o necessário Para derrubar esse Forte Aqui Aquele Forte ali nem vale tanto Não vale a pena não Vale a pena não É melhor pegar esse Forte aqui Esse Forte que vale bem mais a pena Invadir a Suécia aqui Suécia vai pedir perdão Ainda tem 20% De Infantry Combat Abit Igual você É eu estou ligado A Boêmia pode declarar guerra em mim Estou com medo Quero pagar 414 do gato Para pegar isso aqui Acho que a resposta é não Eu não preciso dar TQ por enquanto Esperar um pouquinho Estou andando ali Está de boa A Suécia está disputada ainda com a Suécia Inclusive Ela já tem 22 anos Isso é bem interessante A Suécia está perdida ali Sem saber o que fazer Galera Pelo amor de Deus Não fica sem saber o que fazer não Vai para o Vai atacar Vai fazer alguma coisa A Suécia está perdida ali Olha esse evento aqui Pum Toma minha dinastia na cara Ai Muito bom Melhor que isso É só dois dias Vamos pegar a capital da Noruega aqui Eu não consigo Eu tenho que derrubar esforço aqui primeiro Já que Deixa eu ver como é que está isso aqui Vai demorar anos né Na verdade Suécia Aliás Polônia Deixa Dá licença vai Deixa o pai fazer isso aqui Deixa o pai fazer isso aqui Dá licença Dá licença Suécia Polônia Sei lá Alguém Polônia Na verdade Vem pegar isso aqui Tá Esquece isso aqui Isso aqui Você pode me entregar Está de boa Sai Não vai né Tipo Eu faço isso muito mais rápido Que você Polônia Dá licença Tá Ativar isso aqui Polônia Atate Boa Meu querido Meu querido Obrigado Passar bem Agora vaza Vai fazer o que você tem que fazer Entrega a CID pra mim Que eu faço CID bem mais rápido que você Ok Que pena que eu não vou conseguir passar pra cá É uma pena mesmo Da mesma forma que eu não consigo passar pra cá Tá vendo Mas eles vão diriz O lado bom é que eu vou conseguir pegar um restante aqui Galera Muito bom Então a PU foi automática grátis Não É Uma parte da PU aconteceu Que é Primeiramente colocar minha dinastia lá Coloquei minha dinastia lá Agora eu tenho que Isso Vai pra Suécia Sério Já não tem grana Posso fazer luta Nesses lados Aqui Pegar isso aqui Não consigo chegar na capital Que é uma porcaria Tem aquele forte ali em cima Polônia Faz CID naquele forte lá em cima Isso Esquece esse forte Esse forte que já tá acontecendo CID Esse é o objetivo Deixa eu ajudar esse cara aqui A fazer CID aqui Esqueci mais rápido Peraí 25 pontos administrativos Ou local Etc Eu pago os 25 pontos administrativos Passa esses territórios pra Suécia Pra ela pegar na paz Não Eu não quero Eu não quero Eu prefiro que a Suécia esteja mais fraca E quando ela fizer a PU comigo E eu controlar A Liberdesar dela Daí sim eu vou dar territórios pra ela Antes disso Não vale a pena Como é que eu tô com Rebeldes aqui Deixa eu ver esse cara de volta Vou dar ele de volta pra cá Build Spy Network Deixa eu justificar guerras aqui Hum Volta esse cara da Suécia Da Dinamarca de volta E eu vou melhorar minha relação com o Dr. Derps Por que não? Vou fazer isso Vou melhorar minha relação com eles Acho que vale a pena Vou colocar exatamente Do Improvilégio Isso é maravilhoso Decido nisso aqui rapidinho Tentando ajudar o Soecos aqui Pena que eu não consigo passar Oi Oi Olá How you doing? Pera aí Não corre não, tá? Não corre não Que a raiva aumenta Todo mundo sabe A galera da live sabe Não Não corre A raiva aumenta Mas isso não Isso Dá licença Deixa eu fazer essa sede aqui Com certeza eu faço sede mais rápido que você Thank you Quantos sede de sede? Doze Dias De sede Doze fucking dias de sede Doze dias galera Doze dias Uau Sério Meu Deus do céu Isso aqui foi insano Pera aí Dinamarca Não corre Que a raiva aumenta Já avisei Isso aqui é Reforma de Zealots Os caras se virem Pra lidar com isso aí Eu não vou brigar com esses caras Não corre que a raiva aumenta Não corre A raiva aumenta Não corre que é pior O que? Peguei só um Ah Maldito bloqueio Ok Agora é esperar esses caras Terminarem a sede Que eles tem que fazer E Terminar a guerra Uia Olha essa zoeira aqui Ideia Vale a pena pegar aquilo ali Como é que eu tô? Oito anos na frente Não Eu vou pegar a próxima tech Pra tentar pegar a inovativa Inclusive eu posso pegar Isso aqui depois Então vai valer a pena Perde se você não quiser Tomar esses lugares Eu não vou tomar É Se eu passar pra eles agora Eu não tomaria Aí depois É verdade Mas eu vou tomar Aí de qualquer forma Quando eu forçar APO Mas é menos aí Né É uma É uma Uma bela discussão Essa Sinceramente eu não sei Eu mantei por enquanto Quem morreu O cara da Implomática O cara do Toad Eficience Pode ser você Quanto de Arme Profissional Vou recuar aqui Eu vou treinar Com esses caras Ah eu deveria conseguir Treinar aqui Por que eu não consigo Vou fugir pra cá Quem sabe aqueles Quatorze regimentos vão vir Ah vieram Deixa eu esperar aqui O que você vai fazer Boa meu querido É isso É disso nós estamos falando Trava Trava Isso Muito bem Vem aqui brincar com o pai Pera aí Não corre não Você tem canhões Tem um canhão Vem como é que isso aqui Vai se sair Né Eu tô com um bom general Aqui Tô com seis Dois Dois Pode ser Pode ser Vem como é que isso aqui Vai se sair galera Vamos dar uma olhada Vai eu gastar Manpower A toa de novo Eu rolei um nove Na primeira fase Se o segundo rol For bom Isso aqui é um stack wipe Não foi bom Na verdade Eu tomei um nove Contra um dois Ah foi stack wipe De qualquer jeito Mas eu perdi mais exército Do que eu deveria Tá ok Ah não Não foi não Maldito Vamos testar uma coisa Deixa o cara de volta Ok Quando que eu posso cancelar Dia 20 Tchau E aí 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 Seu rolo e seu herdeiro não são tão bons eu gosto deles São bons amigos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Muito bom esses dinamarqueses aqui Os caras estão cagando de medo Fica engraçado Justificar a guerra aqui Ok Olha o que tá rolando ali Deixa eu voltar a justificar aqui também Spy Network Provavelmente vou ter que fazer Spy Network na Suécia também Porque assim que esse cara morrer Esse cara tem 24 anos e esse cara tem 16 O que é maravilhoso galera É quase certo uma PU aqui Só tá aumentando o preço Do negócio What the fuck Deixa eu até ver isso aqui Isso aqui não é estado Eu nem vou transformar Ahn 10% do nosso income? Não Sorry Agradeço mas não Muito caro As coisas aqui ainda não caíram Ahn A Suécia ela vai forçar coisas aqui Eu tenho certeza Uh filho da mãe Olha que safado Passa isso aqui pra Polônia E aí Polônia Calma mano Para de zoeira Qual for pizza Ahn Deixa eu dar uma olhada aqui inclusive Polônia Você já tem débitos Tem 191 Ducato de débitos Vamos pagar isso aqui Diminuir um pouquinho Tá ok Ahn Me dá uma marquinha aí Tipo É quem tem que fazer a paz é a Suécia Não eu Calma no Suécia Alguma coisa aí Corre gritando Corre gritando Corre agora Corre Corre que é melhor O cara não vai correr Corre que é melhor Eu avisei né Deixa eu colocar o cara de Stacked Wipe Essa guerra é um pouquinho maior né Austria Essa guerra aí é um pouquinho maior Se você parar pra pensar assim Pra analisar bem a situação Que fucking guerra é essa? Por que que você declarou essa guerra? Vamos analisar isso primeiro Nossa Você tá defendendo contra a França A França A França quer conquistar alguma coisa Só que com a França França, Brittany, Savoy, França Meu Deus do céu Pera aí Você tá em guerra com o meio mundo É isso? Uau Acho que eu vou deixar a Austria brincar com isso aí sozinha né Deveria ter desfeito minha 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 aliança Mas é isso Pula fora Eu vou pular fora Vai valer Bom, não sei Vou fazer isso no próximo episódio galera Meu nome é o Waka mais Compreendei vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau, tchau